Gerardo, Gerardo desimbestou novinhante, mamo de completar idade. O sol e a terra dura, judiar a veveldade, jogou enxada longe e falou assim, Na roça eu não trabalho mais, vou-se embora pra cidade. E foi de ver, arrumou pra captar. Isso faz mais de quarenta e nove anos, e até hoje notícia ninguém deu, Carta, recado, telegrama, nada disso apareceu. Família é coisa que a gente muito preza. O pai e a mãe não saíam da porteira esperando ele voltar. E quando apontavam lá embaixo, na viradinha, escorri e gritava, É, pode ser o nosso Gerardo. E foi, assim, em ter que morrer os dois, que essa dor no coração, Sem tornar ver o meu irmão, o Gerardo. Comigo não era diferente, eu também esperava o Gerardo. E com sua chegada aqui no terreiro, confesso. Lembrei dos dois velhos na porteira, Interfalei com minha dona, coitado do Gerardo, Chegutau, foi o andado seu, meu compote. Foi no andado e balanceado do seu corpanzilo, Que ouviu o meu irmão, o Gerardo.